O Brasil pode levar anos para voltar ao grau de investimento, qualificação que abre portas para receber investimentos estrangeiros e conseguir financiamento externo com juros menores. O caminho provável da retomada de grau de investimento, quando a gente olha as declarações de nossa análise soberana, é de médio prazo. Nós não estamos falando de algo no curto prazo, vai ser um caminho eventualmente longo, porque a situação de deterioração dos números foram muito rápidas e foram muito profundas. Então, nós não estamos falando de algo de um ano, nós estamos falando para além de três anos. O quadro macroeconômico é tão ruim que a FIT rebaixou novamente, no dia 5 de maio, o rating do Brasil e deixou o país dois degraus abaixo do nível de bom pagador. Um aumento da nota, muito difícil de antever no momento, mas o primeiro passo seria realmente reverter a perspectiva negativa, como a perspectiva estava. Se houvessem medidas extremamente consistentes e que viessem a mudar rapidamente a situação das nossas contas fiscais, sim, isso poderia ter consequências positivas. Um levantamento da FIT mostra que, de 18 países, 10 levaram em média seis anos para voltar ao nível de bom pagador. Outros países demoraram bem mais. No caso da Colômbia, foram 11 anos e da Indonésia, 14 anos. Atualmente, o ambiente brasileiro é de espiral negativa, ou seja, a desconfiança dos consumidores tem represado as compras e os empresários não estão investindo. Por isso, a taxa de investimento está em torno de 14% do PIB. É a menor em pelo menos 15 anos. Nenhum investidor ou empresário vai iniciar um projeto vigoroso de investimento na sua área, seja de infraestrutura, seja para o consumo, porque ele tem uma capacidade ociosa razoável, ele não tem confiança do que o crescimento vai voltar e que ele seja robusto rapidamente. E as regras são muitas vezes inconsistentes, com mudanças rápidas de regras em vários setores. Então, o empresário fica muito reticente de fazer investimentos. Por isso que nós estamos falando de uma taxa de investimento que foi no ano passado de pouco mais de 14%, certamente é mais baixa em 15 anos. E esse ano vamos ter de novo uma retração nos investimentos brasileiros. Um país que investe 12%, 14% não pode almejar crescer mais do que 1,5% ao ano.